Tudo bem? Posso conversar um pouquinho com você? Como que é seu nome? Vem aqui pertinho. E essa moça bonita aí? Essa filha? Ai que linda hein? Como que é o nome da mocinha? Eloísa. Oi Eloísa, tudo bem? E aí, como que tá a luta mãe? É? Só trabalhando um pouquinho? Só. Tem que correr atrás né? É. Tá difícil as coisas? Tá. É. É só vocês duas só? Só. Aí vocês trabalham aí? Normalmente vocês fazem o que daí com o dinheirinho? Outras coisas é que precisa. É. Que legal. E essa mocinha sempre tá com você? Tenta. Que linda que ela é né? Muito bonita. É isso aí pô. Deus abençoe vocês aí que estão trabalhando né? Pode ter certeza que é um trabalho digno. Você consegue fazer quantos mais ou menos no dia? Um cinquenta mais ou menos. Um cinquenta reais? Tem que trabalhar bastante né? É. Debaixo de sol ainda não é fácil né? Mas é isso né? Tem que correr atrás. Parabéns viu? Por você tá aí correndo atrás né? Dos seus objetivos. Tá ajudando na sua casa né? Pensando na sua filha. Parabéns pela sua atitude. É isso aí pô. Não desanime nunca viu? Hoje eu passei. Tô indo pro trabalho agora. Vi vocês aí trabalhando. Sentindo o coração de ajudar vocês também. Tá? É. Com pouco. Mas é de coração. E também as pessoas que tá assistindo esse vídeo. Sentindo o coração também de ajudar vocês. Vocês aceitam? Pode ser. Aí eu venho. Te chamo no Whatsapp e a gente marca daí. Tá. Aí eu vou deixar esse dinheiro com você aqui também ó. Pra te ajudar. Tá bom. Pra te abençoar. Abençoar essa mocinha linda. Esse anjinho né? E como um sinal pra vocês viu? Pra vocês nunca desistirem. Continuar firme na luta aí. Que Deus é contigo. Deus te ama muito. Vai fazer uma grande obra na sua vida. A gás acabou semana passada. É. Você tá quase uma semana sem gás? É. Tô cozinhando na panela elétrica. Nossa. Aí o seu ganha-pão é na rinha. Pra você sustentar essa coisinha linda. E esse dinheirinho você vai fazer o que? Comprar as coisas que faltam na casa. É. Alimento. É. Entendi. Mas eu tenho certeza que através desse vídeo aqui as pessoas vão sentir no coração também de te ajudar. Eu vou lá chamar o seu no Whatsapp daí. Tá bom? Tá bom. Pra gente... A gente pode conhecer sua casa daí? Pode. Pode? Ah que legal. E qualquer coisa eu te chamo então no Whatsapp e a gente combina. Tá bom? Vai com Deus, viu? Deus abençoe. Tchau mocinha. Amém. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vocês viram galera a dificuldade que muitos estão passando? E às vezes a gente reclama da vida. A gente não deve reclamar galera. A gente deve só agradecer a Deus por tudo que a gente tem. O nosso trabalho, pra você que tem um trabalho, pra você que tem uma casa, tem uma profissão. Seus filhos tá tudo ok. Você não precisa tá saindo na rua. Pegar reciclagem pra poder sobreviver galera. Então agradeça mais a Deus. Deposite a sua confiança em Deus. E você também que tá passando dificuldade. Não desista que a sua hora vai chegar. Deus vai te abençoar. Deus vai te exaltar. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Basta ter fé. Basta acreditar. Que num dia melhor. Nunca se esqueça que Deus tá lá de cima. Olhando por nós. E Ele jamais vai deixar a gente perecer. Jamais vai deixar a gente ficar envergonhado galera. Beleza? Então grande abraço a todos aí. Me sigam no Instagram. DindaHornet015 Preciso muito do apoio de vocês lá galera. Terminando esse vídeo. Já vai no Instagram. Já me segue galera. Tá bom? A gente tá fazendo um projeto pra abençoar pessoas na rua. E a gente tá com um projeto também de rifas. Que em menos de 15 dias galera. Já foi mais de 10 ganhadores. Por apenas 1 real. Então não fique de fora. Tá bom? Grande abraço a todos aí. Tchau.